impeachment de ministro seria excelente nesse momento contra o Alexandre de Moraes pra estabelecer essa coisa. E depois que é o primeiro depois que sai o primeiro impeachment pra ter o impeachment do segundo, do terceiro do quarto, pouco custa em 2026 a gente já deve ter presidente de direita de novo, já vamos ter a possibilidade de colocar pessoas boas no lugar de quem foi empichado a partir de 2026 então é isso daí, acho que o Flávio pisou na bola, entendo que ele não quis se comprometer, não quis se botar numa situação ruim entendo também que é possível que ele tenha falado isso, porque ele sabe que o Pacheco não vai botar impeachment de ministro pra votar, a verdade é essa a gente tem que se conformar com isso a chance do Pacheco colocar isso pra votar é mínima, a gente deveria ter aqui no direito brasileiro uma regra, como é a petição de descarga lá nos Estados Unidos que mesmo que o presidente da Câmara não coloque em votação se tiver uma petição de descarga com determinado número de assinaturas ele é obrigado a botar em votação Pacheco 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 Pacheco